Sai triste, sai triste. Poderíamos ter um campo melhor pra jogar também, com certeza isso ia ajudar muito pras duas equipes. E é isso, é desgastante. Eu tava ali, no finalzinho, faltando cinco minutos, eu tava com dor no joelho, dor no tornozelo. Dói tudo, campo duro, campo ruim, campo irregular. Infelizmente é o que a gente tem. Marcado. Brasil gravado. Ficou o pé da vida. Ô, Thiago Reis, você entende? Tudo desgramado. Ô, Leopoldo Siqueira, sobre esse lance do Hulk, Faelzinho, fosse um outro jogador que não tivesse a musculatura do Hulk, poderia ter tido uma lesão grave de joelho. O joelho do Hulk flexiona, olha, é porque a cabeça aqui tá tampando. Tem uma outra imagem. Ô, Leopoldo, um outro jogador poderia ter uma lesão grave no joelho. Imagina ser o Arano voltando de cirurgia. E você que fica mais perto do campo ali, tá uma vergonha mesmo, Gramado. Toledo, pra Minas Gerais, é triste, viu? É triste ter que ver. E ó, quando eu conversei com os funcionários que cuidam do Gramado, sabe? Que não tem culpa de nada, porque eles também acabam sendo vítimas. Eles acabaram o jogo, Leopoldo. Terminou o jogo. Já estavam todos dentro do campo e colocando iluminação artificial e tentando ajeitar o Gramado. Todos eles trabalhando na tentativa de dar alguma condição mínima, Toledo, pra se jogar futebol. 25 litros de leite, aí vem a vaca depois. Não tem jeito, por quê? O Cruzeiro vai jogar quarta-feira. Fim de semana vai ter um show no Gramado de música eletrônica. Que é aquela que todo mundo... Tchau, 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 música eletrônica, tchau, tchau. Todo mundo, 12 horas pulando em cima do Gramado. Vai te estaca, tchau, tchau, tchau. Não tem Gramado que resista. Mas legal que isso aqui. Mas eu nunca fui num show desse.